Placas de carro novas e antigas circulam ao mesmo tempo, mas até quando? O governo federal está analisando mais uma vez a validade do modelo do Mercosul que no Rio Grande do Sul começou a ser implementado em dezembro do ano passado. Uma das possibilidades estudadas é a sua exigência apenas para os veículos novos. Hoje ela é obrigatória também para os usados em casos de transferência ou substituição por perda. De acordo com o DETRAN, essa nova mudança acarretaria na coexistência dos dois modelos de placas, o que é inviável. Sete estados já aderiram, já implementaram a nova placa e nós sabemos e até concordamos com o cidadão de que isso representou um custo maior, mas agora é necessário que se tenha uma cautela para não mexer nisso de novo e aumentar ainda mais o custo que o cidadão tem para substituir a sua placa. Não adianta manter duas placas para daqui a um ano definir que vai ser uma ou outra que vai ter a supremacia no Estado. A indecisão afeta também os estampadores que produzem as placas. De acordo com o DETRAN, 293 fabricantes adquiriram máquinas específicas para o modelo do Mercosul e nenhum continua confeccionando o antigo. Esse estabelecimento desembolsou R$ 70 mil em uma nova prensa que ainda está para chegar, além de R$ 5 mil para cada uma das duas estampadoras. Mas o retorno desse investimento ainda é incerto. Inclusive os próprios clientes chegam aqui na dúvida para fazer confeccionar a placa ou não. Muitos estão deixando para os últimos dias e não sabemos nem se vamos poder recuperar todo esse valor investido, enfim, que foi bem alto. 480 mil veículos já circulam com o novo modelo de placa no Estado. Quem precisa fazer a troca reclama do custo, que varia de R$ 220 a R$ 250. Fez vistoria para trocar de nome e trocar a placa. Isso aqui é um roubo, porque R$ 250 para trocar uma placa, que não vai lá, que não tem nada, e essas placas aqui é assim, alumínio puro. A expectativa é de que nos próximos dias o DETRAN anuncie qual placa deve prevalecer ou se as duas vão coexistir. Existir.